Doutor Enéas Carneiro tinha razão. Uma onda, um verdadeiro turbinão, um vórtice de entusiasmo irá varrer este país, arrebanhando todos os cidadãos de bem de nossa terra. E nós, todos juntos, iremos reedificar a ordem nacional a despeito de todos os óbvices, de todos os escolhos que se apresentem no norte. Até os meios de comunicação participarão disso. Serão ensinados às crianças os princípios de civismo que irão norteá-las em toda a sua ação futura. Por respeito à vida, aos pais velhos, aos semelhantes, à autoridade constituída, o respeito à lei, à ordem, à disciplina, à língua, aos heróis da pátria, ao patrimônio público, à bandeira e ao hino nacional. Só assim, respeitando a nação, os jovens poderão amar sua pátria. E, dessa forma, de nossa terra surgirá um batalhão de jovens que, informados pela grandeza da luta por um ideal, farão o Brasil despertar do seu berço. Grande do mundo, criadinho do sonho, cada hora de todos os galergiados, e o melhorão, na aurora do terceiro mundo. Parabéns, a maior proposta do Brasil. Cultura e negras, campeões e razões. Vai, seu app de vídeos curtos. Parabéns, a maior proposta do Brasil. 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 E aí